Daí rapaziada, beleza? Como é que tamo? Eu sou o Renan, lá do canal Gameplay.br Tô aqui a convite do meu ilustre seco plataformeano Pra participar do quadro Prez Start Que a gente vai conversar sobre game Vamos dar uma jogadinha, fazer umas disputinhas Contar uns caos aí, umas mentiras, um troco Opa, aí não Tá rapaziada, fica esperto, segunda-feira lá no canal do seco plataformeano Tamo junto, dale Tchau 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 Tchau